E boa noite, meus colegas, eu não sei se te viste ao espelho E cumprimentar o seu alheira, que é que é o homem mais velho Um peruco, um escarabalho, porque esta roda abriu Quer eu queira ou não queira, agora mais cantadores Para fazer a brincadeira, vos dai palmas para a Liliana E ao domingos da sua alheira Estou aqui à vossa beira, estou aqui à vossa beira Que o cantar requer argumento E chegaram mais dois amigos, para vós deixo um cumprimento Liliana és o meu sustento, canta da ira desgarrada Dar um abraço ao velhinho, do coração meu camarada Dizer que tenho aqui duas meninas, mortinhas por lhe dar uma trancada É isso, é? Para tudo estou preparada, para tudo estou preparada Não vim para cantar à toa, boa noite a todo camarada E vou à noite, gente boa Quando o barco tem sua praua Dizes que eu sou o teu sustento Por ti eu tenho carinho Por rachinho és mentiroso Se eu te sustentasse estavas mais gordinho Eu tenho os meus estatutos Há muito ano que eu canto Já tenho os meus estatutos Já tenho os meus estatutos Não sei se me sinto bem A cantar no meio dos públicos Tu sustentas o Simão Tu sustentas o Simão Eu não vou nos teus engolos Eu não vou nos teus engolos Um bocadinho de jeito Até nos sustenta nosso Esta tão bem me sustentava Esta tão bem se sustentava Eu também sou bom fulano Eu também sou bom fulano Estava bem garantido Tinha carne para o humano Eu não sou nenhum cigano Eu não sou nenhum cigano Eu vim animar o povo Mas é que o mestre soalheira Já me chamou puto novo E eu tenho que responder De ti eu nunca desdenho És um cantador à maneira E de ti eu nunca desdenho Mas quem der aqui ao velhinho Ter a força que eu tenho Tu sabes de onde eu venho Tu sabes de onde eu venho Sou fino como o escarabelho Ele gosta de andares com os putos Só para não se sentir tão bem Quanto à força que tu falas Meu amigo, tu tens razão Se não tiveres força sozinho Junta-te, olha com o Simão Eu vou-vos dar um empurrão Eu vou-vos dar um empurrão Fala este nobre rapaz Queria ter a força de novo Vou-lhe dizer como se faz Mas nunca irá ser como o Gonçalo Que aquele só tem força atrás Mas agora para a menina E quanto a estar magrinho Eu nunca gostei de estar inchado E ultimamente estou mais magro Do trabalho que me tens lado O povo está preparado O povo está preparado E eu não vos armo em godo Tenho sustento para vocês E no restaurante trabalho para todos Com respeito aos balhotes Vamos aqui ao contar Sejam novos, sejam mais velhos Todos improvisam devagar Nesta harta bem cantar Não seja fraco estupor Umas palmas para os mais novos Que também tenham muito valor Perdão ilustre canto a doar Perdão ilustre canto a doar É Liliana quem nos diz Você deixou-nos a sabedoria Mas nós somos o futuro do país E se não querem ser as façadas Casar-me com uma mulher Casar-me com uma mulher Casar-me com uma mulher Casar-me com uma mulher Para um dia ter um sogro Para um dia ter um sogro Cada um diz o que quer e quem escuta e é o povo Mas em relação a ti, a minha força é o dobro O que vem, minha menina? O que vem, minha menina? Eu sou um homem com fama Eu sou um homem com fama Nem é a sua gordura Por esta hora me trama Era uma espelhinha deste Que eu queria na minha cama Eu não vi para ganhar fama E eu não vi para ganhar fama Digo isto a brincar Eu também tenho alguma força Meu amigo para cantar Em relação a menina Diz que a força tem o dobro Se ela fosse para a sua cama Quem vai escutar é o povo Coitadinho do soalheira Que partia o banhinho todo Como a gema vem do ovo Como a gema vem do ovo E a casca dos entrefolhos Uma pulga deste tamanho O galhinho só mexia nos olhos Mas não duvido da tua força Não duvido da tua força O compásso ludibriante Vira tantas para aquela pulga Que se levantava num instante Isto foi para o inflagrante Isto foi para o inflagrante Que a cantiga é bacana E já te tão a dar trabalhos E a roubar-me a Liliana Vos deixai a cantadeira Mas quanto, ó velhinho Pais, filhos, netos, avós Eu para vos dizer a verdade Que nós aqui não estamos sós Dava uma na Liliana E ainda tinha força para vós Não como a casca da nós Não como a casca da nós Escuta o povo do terreiro Vou aproveitando a força dos novos Do velhinho só quero o dinheiro Escuta o povo inteiro Para ti, meu borrachinho Aqui não peço esmola Não fique triste, ó soalheiro Ela toca-lhe uma outra mola E para ti, meu borrachinho Vou-te levar para a minha escola Há muito que te não via E eu vim para dizer depois Há muito que a doflesta arranjava Que bojas ficaste para os dois Deixar isso para depois Deixar isso para depois Não há bicho que me morda Não há bicho que me morda Se fosses casada comigo Não há bicho que me mandavas tão gorda Mas vamos fazer um pacto Mas vamos fazer um pacto E tu vai viver comigo E tu vai viver comigo Não te dei nenhum na boca E coço-te comigo Soalheira, meu amigo Soalheira, meu amigo É preciso ter cautela Não fale já sim da menina Que até parece uma donzela E coitadinho do velhinho Só serve para dar uma cuça dela É até ir para cima dela É para lá que me encaminho Tu olha bem para a sua alheira Que ela até vai ficar tristinho E deixa lá que o amigo Olha mamar um bocadinho É como a pipa do vinho Deixa estar a moça em paz Que o cantar é para quem sabe O seu alheira não te tira os olhos E tanta mulher da sua idade Mas você que eras mais nova Olha digo-te a cantar O Simão me elogia a sua força Para você não o amassar Queres ficar com a cantadeira A cantar à desgarrada Mas antes pede autorização Antes de vir já eu lá estava Meu amigo, meu camarada Meu amigo, meu camarada Eu vou ver se bem entendia Depois vamos lá questionar Que esta mulher que está aqui E tu vais ter que o apartar Sabes bem quem tem força para ti Agora menino, esta é para ti Eu que não sou gabarola Tu não ligues mais ao velhinho Que este é da velha escola Logo à noite, graças a ti Vai fazer uma ganho Eu bato a male da tola Eu bato a male da tola Há pombinhas e há cucos Pensei que vinha para a escola Só vim para aturar malucos Com respeito à vossa guerra O melhor virá depois Já diz o ditado antigo Que barro a zeta da de bois Que quando uma mulher é boa Facilmente chega para dois Vamos apresentar a menina Que desce a dupla a mirar embora De nome Marta Martins E desce a dupla a mirar embora Tenho uma tatuagem por aí E eu tenho-me num sítio Que não digo agora